Oi, hoje eu quero falar pra você sobre quatro formas de aplicar aquarela no seu convite de casamento. Eu sou a Bida, Dona Amelie, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade completamente exclusivos e quero te guiar nessa escolha pra você entender o que encaixa melhor pra sua proposta de convite de casamento. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que aqui a gente tá falando sobre aquarela de paisagem ou de local, tá? Não é aquela aquarela dos buquês, das flores, folhagens e tudo mais. A gente tá falando realmente quando você contrata uma aquarela personalizada, feita sob medida, com a mão, né, com tinta e tudo mais, que seja de uma paisagem específica ou do próprio local que você vai casar, tá? Normalmente essas aquarelas, elas são feitas na horizontal. A gente já trabalhou, já vimos algumas aquarelas na vertical também, mas normalmente é pedido dos noivos, tá? A maioria das vezes a aquarela é na horizontal. Considerando isso, eu vou indicar quatro formas de você aplicar essa aquarela pra você entender qual encaixa melhor na sua proposta de convite. A primeira forma de aplicação de aquarela é a mais tradicional, a que a gente mais vê e eu adoro, que é realmente a aplicação por dentro do envelope. Então, o seu convidado vai receber o envelope e quando ele abrir, a aquarela vai estar na parte interna do envelope, estampada direto no envelope, tá? Essa forma é a forma mais tradicional, fica linda. Quando a pessoa abre, ela já vê a aquarela de cara, mas tem uma dica preciosa, tá? É importante que você considere usar um envelope de bico reto, porque assim você não perde a área de aquarela. Se você usar um envelope de bico tradicional, né, o bicudo, você vai estar perdendo muita área nos cantos. Então, a principal dica é que você utilize o envelope de bico reto ou quase reto, né, mais puxando pro reto, pra que você aproveite melhor esse trabalho lindo que você vai ter desenvolvido da aquarela do local. Esse primeiro ponto, né, essa primeira forma de aplicar a aquarela é uma forma que fica linda, porém tem a questão da pessoa não poder usar depois essa aquarela. Então, ela não vai poder pegar o envelope e transformar num quadrinho. Então, apesar de linda, tem essa questão. Muitos noivos buscam alguma coisa que depois o convidado consiga utilizar a aquarela dentro de casa pra botar num quadrinho ou alguma coisa do gênero. Então, essa primeira opção não teria essa opção do convidado utilizar a aquarela num quadrinho ou alguma coisa assim. Mas fica lindo porque a pessoa já abre o envelope e já vê ali a proposta da aquarela. Dentro dessa primeira opção de trabalhar com aquarela no envelope, a gente vê a opção de trabalhar com aquarela fora do envelope. Então, você pode utilizar um envelope luva e aquarelar, estampar a aquarela, né, logo na parte de fora do seu envelope. O convidado não vai precisar abrir o envelope pra ver, já vai estar ali por fora. Nessa opção, normalmente a gente indica que seja um envelope tipo luva, porque aí você não vai ter a dobra do envelope cobrindo nenhuma parte da aquarela, tá? Então, no envelope por fora, também é uma opção que fica muito legal pra trabalhar com aquarela de paisagem. A segunda opção que a gente também adora trabalhar, fica muito legal, é a opção de trabalhar com o papel vegetal e o papel tradicional pro convite. Então, você pode ou colocar o convite no papel tradicional e a aquarela no papel vegetal, ou ao contrário, tá? Aí, dessa forma, você vai estar dando a liberdade pro seu convidado pra ele pegar aquela aquarela e colocar no quadrinho, se for, né, o seu caso, se você estiver pensando nisso. Fica uma composição muito linda. Nesse caso, normalmente a gente indica que você trabalhe com papéis diferentes, tá? Pro seu convidado poder ver aquela transparência. O papel vegetal tem muito isso da transparência. Então, fica tanto legal você usar o convite no vegetal e a aquarela no papel branco, quanto o contrário. O que mais a gente usa realmente é a aquarela no papel vegetal e o convite no papel branco. Assim, você coloca por cima do convite a aquarela, quando o convidado abre o envelope, ele já vê a aquarela ali no papel translúcido. Nesse caso, a gente indica que vocês utilizem envelope liso pra que não fique muita informação. Então, você pode trabalhar com envelope liso, inclusive de outra cor. Teve um convite que a gente fez há pouco tempo que ficou incrível, que a aquarela era na vertical a pedido dos noivos. Então, a gente trabalhou com o envelope verde, que tava dentro da paleta, a aquarela no papel vegetal e o convite no papel branco. A composição ficou incrível e todos os convidados acabaram guardando a aquarela, fazendo um quadrinho e colocando dentro de casa. Então, é uma composição que a gente gosta bastante também. A terceira opção é uma opção que vai depender da quantidade de texto e do estilo de convite que você vai estar montando. Essa opção é uma aquarela que você pode usar na base do convite ou no topo do convite, ela um pouquinho menor, tá? Então, realmente, depende da quantidade de texto que você for ter e do tamanho do convite que você vai fazer. Porque se você for ter muito texto e o seu convite for um pouquinho menor, a gente não vai ter como utilizar a aquarela ali na base do convite. Mas se você tiver um pouquinho menos de texto e ou você for trabalhar com um convite um pouquinho maior, aí você já tem essa liberdade de utilizar a aquarela ali na parte de baixo do convite. Fica muito bonito e você ainda tem a liberdade de usar também outros itens da sua identidade visual no próprio envelope. Então, você usa a aquarela na base ou no topo do convite e você aí tem a liberdade de flores e tudo mais no próprio envelope do convite ou trabalhar com o envelope liso. Essa tem a mesma observação que a gente fez na primeira opção, tá? O convidado não vai ter muito como reutilizar, se essa for a sua proposta, aquela aquarela. Mas fica muito bonito, funciona muito bem pra casamento na praia, porque normalmente casamento na praia, a gente tem a aquarela ali do horizonte, né? Tem a aquarela na praia em si. Então, a gente consegue utilizar esse horizonte como infinito e colocar as escritas acima da aquarela que fica na base do convite. Bom, espero que você esteja gostando do vídeo. Se você tá gostando do vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui, faz um comentário do que você tá achando, qual estilo de aquarela você gostou mais e não deixa de se inscrever no nosso canal pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo pra você. A quarta opção, eu admito que é a nossa opção preferida, tá? A gente desenvolveu há pouco tempo e ficou muito, muito, muito lindo. É a opção de trabalhar com aquarela no verso do convite. Mas não é simplesmente trabalhar com aquarela no verso, tá? Essa opção que a gente desenvolveu há pouco tempo, a gente trabalhou com um convite que era mais cliente, uma proposta mais clássica, apesar de ser repaginada, mais clássica pra frente do convite, né? O envelope era um envelope mais tradicional, liso, apesar da gente ter usado uma cor diferente. Então, era um envelope de corte reto, porém liso. E aí, a gente optou por usar aquarela no verso, dentro de uma borda. Então, a gente fez a borda de relevo na frente do convite e a parte de trás, que ficou a aquarela, ficou dentro dessa borda de relevo. Então, ficou realmente como se ficasse dentro de uma moldura. Absolutamente todos os convidados amaram, todos eles usaram como um quadro em casa. Era um destination wedding, então, assim, a maioria dos convidados era de fora do Brasil e a aquarela era do Rio de Janeiro, que é uma das aquarelas mais lindas que a gente já fez. Então, assim, ficou muito lindo, ficou uma proposta muito legal que você consegue misturar um pouco dos dois mundos. Então, eles realmente queriam um convite que tivesse uma pegada um pouco mais tradicional, mais clássica, apesar de repaginada pra parte da frente. A gente utilizou técnicas mais clássicas, mas não abriram mão da aquarela que a gente colocou no verso do convite, tá? E também não quiseram colocar dentro do envelope justamente por conta da observação que eu fiz na primeira opção, porque eles queriam que os convidados utilizassem essa aquarela pra enquadrar e colocar na decoração de casa de alguma forma. Então, essa foi a melhor forma que a gente encontrou pra utilizar uma aquarela que depois possa ser utilizada pelos convidados e que conseguisse misturar um pouco dos dois mundos. Tinha a aquarela, que é um pouco mais despojado, mas também tinha uma pegada mais clássica. Então, agora, essas quatro opções que eu falei pra vocês, né? O ideal é vocês entenderem qual o estilo do casamento de vocês. Se vocês vão ter um casamento um pouco mais despojado, um casamento na praia, as opções 1 e 3 funcionam melhor. A 1 porque é dentro do envelope, então você tem o envelope estampado, já dá um ar mais despojado pro seu convite. E a 3 porque você vai ter a aquarela no próprio convite. Então, também já dá um ar mais despojado. E a opção 2 e a opção 4 já são pra casamentos um pouco mais clássicos, mesmo que caminhem pra um clássico repaginado, tá? Então, você usando essa transparência, mas mantendo uma lâmina mais tradicional, como na opção 2, e você usando uma lâmina mais tradicional, mas no verso tendo a aquarela, já caminha um pouco mais pra um convite mais elegante, mais classudo, você pode ir, inclusive, pra uma linha bem clássica, seguindo essas duas referências, tá? Então, essas são as nossas dicas. Acho que é importante, muito importante, vocês entenderem qual o estilo pra vocês conseguirem entender o que funciona melhor pra proposta do casamento de vocês. Lembrando, gente, que qualquer tipo de aplicação de aquarela deixa o seu convite muito mais com a sua cara. Porque o fato de você ter uma aquarela feita especificamente pro seu casamento já dá uma identidade visual completamente exclusiva. E a identidade visual é composta com aquarela. Então, é muito importante que você entenda o estilo. A pessoa que estiver desenvolvendo a sua aquarela, a sua identidade visual, vai conseguir te guiar nisso pra que você entenda qual opção fica melhor. Muitas vezes, você visualizar as diferentes formas de aplicação de aquarela vai facilitar você entender realmente o que você tá buscando. Então, é muito importante você ter essa troca com quem tá desenvolvendo a aquarela e com quem tá desenvolvendo o seu convite pra que você consiga entender o que aplica melhor pro que você tá buscando. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. É um tema que a gente gosta muito de abordar aqui. A gente já fez outros vídeos sobre aquarela, então, se você ainda não viu, corre lá pra assistir porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aqui pra você acompanhar tudo que a gente vem trazendo e comenta aqui o que você achou, qual tipo de aplicação de aquarela você mais gostou e o que você quer ver aqui pra gente trazer pro nosso canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau!